Noite Alta Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a iluairosa A história dolorosa Deste amor Lua Manda tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a negrina se esconder Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Com o avilúvio de falena Andam prontas ao luar Todo astrófico ou silêncio Para escutar O teu nome traz em deixas As dolorosas queixas Ao luar Lua Manda tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a negrina se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Legenda Adriana Zanotto